Estou vindo de uma separação Tô jogado, bebendo e pagando dobrado Diz que eu não era mais o dono do seu coração Porque o tempo acabou com a nossa relação Agora eu vou ficar sozinho, eu vou ficar de boa Curtir a vida de solteiro, sem pensar em nada pro seu desespero Sozinho eu tô de boa, sem ninguém não fico sofrendo à toa Se acontecer de eu conhecer outra pessoa, só não vou me entregar Isso não vai rolar Sozinho eu tô de boa, sem ninguém não fico sofrendo à toa Se acontecer de eu conhecer outra pessoa, só não vou me entregar Isso não vai rolar não, sozinho eu tô de boa Estou vindo de uma separação Estou jogado, bebendo e pagando dobrado Diz que eu não era mais o dono do seu coração Porque o tempo acabou com a nossa relação Agora eu vou ficar sozinho, eu vou ficar de boa Curtir a vida de solteiro, sem pensar em nada pro seu desespero Sozinho eu tô de boa, sem ninguém não fico sofrendo à toa Se acontecer de eu conhecer outra pessoa, só não vou me entregar Isso não vai rolar Sozinho eu tô de boa, sem ninguém não fico sofrendo à toa Se acontecer de eu conhecer outra pessoa, só não vou me entregar Isso não vai rolar Sozinho eu tô de boa, sem ninguém não fico sofrendo à toa Se acontecer de eu conhecer outra pessoa, só não vou me entregar Isso não vai rolar não, sozinho eu tô de boa Tchau